Bom dia! Hoje irei mostrar para vocês a planta Lágrima de Cristo. Darei algumas dicas de cuidados para deixar essa trepadeira perfeita na casa de vocês. Vou apresentar a vocês uma planta muito fofa, mas fofa em todos os sentidos. Olha só! Não sei se vocês já conhecem essa planta, mas ela é a Lágrima de Cristo, certo? Uma trepadeira. Ótima para quem tem um pergolado a meia sombra. Como vocês podem ver, ela não tem espinho, certo? Ao longo dos galhos delas. Ela é uma planta de fácil manutenção, você precisa controlar ela apenas com podas. E ela enche de flor, mas muita floração mesmo. Essa daqui, ela não está ainda no seu ápice, certo? Minha planta, ela está num jarro. Vocês podem ver que nem é um jarro tão grande. E ela está super cheia, super cheia mesmo. Nesse local, ela não pega tanto sol, porque eu tenho outras plantas aqui e ela permanece subindo. Eu tenho outra espécie dela, que eu vou mostrar já já para vocês. Mas a folha dela tem esse formato assim, mais longo, certo? Bem bonitinha. Ela tem até um certo brilho na folha dela, o que eu acho também muito bonito. E fora que a floração dela é um espetáculo. Branquinha e sai uma florzinha vermelha assim ao fundo. Muito linda! Vou mostrar aqui para vocês a outra espécie que eu tenho. Você já viu uma diferença na folha, certo? A folha é um pouco mais larga e como se fosse mais arredondada com relação à outra que é mais fina. Eu coloquei ela aqui numa parte onde tem várias outras plantas, certo? Ela está bem cheia e também está subindo. Deixa eu mostrar a floração, que aí vocês percebem a diferença. Essa daqui, ela tem uma tonalidade de roxo com vermelho, lilás, rosa mais ou menos com vermelho, certo? A florzinha aqui no centro é vermelha, como a outra, só que essa parte aqui já se torna diferente. Tem essa diferença também. Tanto a folha é mais arredondada, tem o mesmo brilho que a outra, como a floração é diferente. Então, olha só. A lei está branquinha e aqui está roxa. Linda, né? Ela dá um volume ao ambiente, por exemplo, para quem tem um pergolado, que pega uma iluminação na parte da manhã ou só o período da tarde, assim, uma parte da tarde, né? Ela preenche a parede, né? Que foi essa minha intenção de esconder esse muro aqui dessa parte. Ela preenche a parede. A lágrima de Cristo, ela é tipo um cipó, bem flexível e precisa ser conduzida por tutores. Ela não se agarra em algo, certo? A terra precisa ter uma boa drenagem para não apodrecer as suas raízes. Precisa ser rica em matéria orgânica, ou seja, húmus de minhoca, terra vegetal, esterco, né? E o sol, de preferência, no período da manhã, que é o sol mais brando do dia, né? Essa planta, ela não precisa de um sol o dia todo. Ela é de meia sombra. Por isso que é recomendado para os pergolares. E com isso, a sua planta irá retribuir com muitas flores, mas assim, uma floração esplêndida. Tenha certeza. Bem, assim eu encerro esse vídeo. Compartilhe com os seus amigos que têm interesse em plantas e até uma próxima. E até a próxima.